E baby, te convido para o meu bailão O que faz tremer o chão Com a mente daquele jeitão Baby, te convido para o meu bailão O que faz tremer o chão Com a mente daquele jeitão Baby, te convido para o meu bailão Baby, te convido para o meu bailão